Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Como vocês estão? Hoje dia de Colorado, hoje dia de Campeonato Brasileiro, e hoje o Internacional vai até São Paulo, até Bragança Paulista, para enfrentar aquele que, olha, se fosse anos 90 por ali, a gente ia ficar aqui já, dar uma trevidinha, porque a coisa não era fácil nos anos 90 contra o Bragantino, mas vamos lá. Red Bull Bragantino contra Internacional, Internacional contra Red Bull Bragantino. E como vocês estão acostumados aqui no nosso canal, no dia de jogo do Colorado, a gente traz um convidado, eu, Alexandre Ernst, Leandro Bezzi e Lucas Collar, hoje recebemos o setorista de Bragantino, de Red Bull Bragantino, da Rádio 102, o Eberson Martins. Seja bem-vindo aí, meu parceiro, obrigado por atender nosso pedido aí, nosso chamado. Eu que agradeço, né? Um forte abraço para vocês aí, Alexandre, a toda a equipe aí, dizer que é um prazer falar com vocês, falar um pouquinho desse novo processo com agora o Red Bull Bragantino, como você disse, década de 90, clube que explodiu, dá para dizer assim, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e agora no novo modelo, com uma nova gestão, com uma administração um pouco diferente, tentando também, por que não, depois aí de algum período em que não se tinha tantos investimentos, de buscar lugares mais altos aí em termos de elite do futebol brasileiro. Eu não sei, Luiz, querem começar nesse sentido, já de clube inteiro, o que você quer dizer? Acho que sim, acho que sim, até porque a gente conhece. Primeiro agradecer ao Eberson aí, né, pela parceria. Eu estava dando uma olhada aqui no retrospecto do Inter contra o Bragantino. O último jogo do Inter contra o Bragantino foi em 98, né, o Inter ganhou por 2x1 naquele campeonato, e depois o Bragantino meio que deu uma sumida, né, acabou meio que descendo de divisão, não conseguiu voltar, e agora ressurge, né, com essa parceria com a Red Bull, né, trazendo muitos jogadores jovens, né, alguns jogadores promissores. O Eduardo Cudês chegou a citar numa entrevista coletiva o Red Bull Bragantino, né, dizendo que o Red Bull, contratando o Arthur, gastou mais que o Inter em toda janela, então há um investimento forte no Red Bull Bragantino. Queria ouvir de ti, Eberson, tá funcionando, tá funcionando o processo, é uma novidade, a gente viu o Red Bull subindo no passado com sobras na Série B, sendo campeão. O que a gente pode esperar do Red Bull Bragantino em campo hoje, perdão, contra o Inter? É, o último ano que você se refere, em 1998, foi o último ano do Bragantino na elite do futebol brasileiro em termos de campeonato paulista. Você depois fez algumas boas campanhas Série C, Série B, Copa do Brasil, mas esse ano foi o último ano no Brasileirão, o ano do descente. Lá pra cá, o Bragantino teve, de 98 até 2004, um período de muitas dificuldades, de muitas dificuldades financeiras. 2004 para 2005 começou um trabalho novamente, com a chegada principalmente do Marcelo Veiga, né, que a gente disse que é o Ferguson do futebol brasileiro, porque ele ficou por muito tempo comandando o Bragantino, conseguiu objetivos até a chegada do ano de 2019, né. Final do Campeonato Paulista, o Bragantino se manteve, o ano passado, no Campeonato Paulista, estava com a vaga garantida no Brasileiro da Série B, em função de ter conseguido uma vaga na Série C em 2018, e aí surgiram os rumores sobre uma possível parceria. Nós, inclusive, aqui na rádio, acompanhamos muito de perto, a rádio tem uma identificação muito grande com o clube, já desde a década de 90, final dos anos 80, e nós conseguimos, na época, cravar essa parceria, que depois veio se confirmar, inclusive, em uma entrevista do próprio comandante da equipe, comandante do Bragantino, o Marco Chedi, né, que hoje é o patrono, diríamos assim, do clube, o presidente de honra, porque quem hoje administra o clube é o Thiago Escuro, é o presidente de futebol, é o cara que manda em tudo do que diz respeito ao Red Bull Bragantino no Brasil e também na América Latina, e veio a parceria do ano passado. Quando foi firmada a parceria, existiu a informação de que o Red Bull estaria buscando parceria com o Bragantino, com o Paulista de Jundiaí, e um dos clubes seria a portuguesa. O que fez a gestão do Red Bull optar pelo Bragantino? Primeiro, dívida. A dívida do Bragantino, ela era muito menor, por exemplo, do que a portuguesa, se chegava a informação de que giraria em torno de 300 milhões de reais, o que ficaria inviável, e o Bragantino tinha vaga na Série B, que era o caminho mais próximo para chegar à elite no futebol. Procuraram o Paulista de Jundiaí, mas não houve sequer um começo de negociação, muito em função de que o Paulista praticamente acabou, está tentando ressurgir das cinzas, e veio a parceria já visando o início do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, com os jogadores que estavam no Red Bull e que perderam, inclusive, na fase de oitavas de final para o Santos, mas fizeram uma grande campanha no ano passado, se juntaram alguns jogadores que ficaram do elenco do Bragantino com o comando do técnico Antônio Carlos Zaga, que vocês conhecem muito bem aí no Rio Grande do Sul, inclusive. O projeto era para buscar o acesso em dois anos, só que a campanha foi tão boa e deu tanta liga, que, como você disse, o Bragantino subiu com folga na Série B no ano passado, e melhor, enchendo os olhos de todo mundo, né? Inclusive, até esse momento, essa é a referência que fica do Bragantino. O time do Antônio Carlos Zaga jogava para frente, que era ofensivo, que todo mundo atacava, todo mundo defendia e que deu muito certo. E quando começou a temporada 2020, começaram os investimentos. Até para a gente simplificar um pouco para vocês entenderem, o clube montou uma filosofia de trabalho que é padrão, inclusive, nos demais clubes. No New York, nós estivemos lá na Áustria, conhecendo a estrutura do Salzburgo, o próprio Red Bull, Leipzig, com jogadores jovens, jogadores promissores, e que, por mais que não dêem tanto frutos no primeiro ano, são jogadores que são acreditados a dar um retorno em um, dois e até mesmo três anos. Foram gastos, até esse momento, cerca de 80 milhões de reais. O maior investimento é o do Arthur, de 25 milhões, seguido do Clayton, com 23, o Alejandro, o próprio Tony Anderson, que, inclusive, estava no Grêmio. E o projeto é esse, é contratar jovens, jovens promissores, independente do valor, se será cinco, dez milhões, se o clube entender que é um jogador promissor, ele vai buscar. Muitos se perguntavam no começo da temporada, poxa, mas vai trazer o chamado medalhão? E o clube disse, não, o projeto é esse, nós não vamos mudar. Inclusive, paralelo ao projeto financeiro, econômico, estrutural, o clube tem um projeto dentro de campo, de montar um time, como são os clubes da Red Bull pelo mundo inteiro. Só lembrar que o Eberson, pessoal, é gaúcho de Santa Rosa, viu? O homem é daqui. João Noroeste. É, não, o homem é daqui, então, conhece bem as coisas aqui do Rio Grande também. Eberson, eu ia te perguntar, eu te confesso que eu assisti, acho que, a dois jogos inteiros do Bragantino no Brasileiro. Eu acho que, se não me engano, com o Palmeiras e com o Vasco. Acho que esses dois jogos que eu assisti, não lembro agora bem. Mas eu te confesso que a campanha do Bragantino me decepciona um pouco, pelo que eu esperava ver desse Bragantino. A gente que não acompanhou tão de perto o Paulistão, mas esperava realmente ver um bom time do Bragantino aí no Brasileiro. E fiquei um pouco decepcionado com o desempenho da equipe. Há preocupação aí com vocês de um possível rebaixamento? O clube tem dito, desde o começo da temporada, que o primeiro objetivo no campeonato desse ano era se manter. Por ser um clube novo, jogadores muito jovens. E eles continuam com esse mesmo pensamento, de se manter. O que vir depois é consequência do trabalho. O que ocorreu e, assim, não era dentro do planejamento, foi a saída do Felipe e Conceição. O Felipe entrou numa análise dos técnicos que estavam sendo assediados, foi o técnico contratado, mas não esperava uma queda tão rápida do Felipe. Nem nós esperávamos. Mas dizem que, quando o treinador perde o vestiário, fica insustentável mantê-lo, né? E mesmo com o Felipe, o Bragantino vinha fazendo boas atuações. A chegada do Maurício Barbieri, que está completando aí 30 dias frente à equipe, já deu uma outra cara. Principalmente, uma cara de solidez do time. Porque o Bragantino, no começo do campeonato, ele tinha 45 bons primeiros minutos, depois era um segundo tempo lamentável. O primeiro tempo era ruim, o segundo tempo muito bom. Ele não conseguia ser uniforme dentro das partidas. E isso fez com que perdesse muitos pontos. Você falou do jogo do Palmeiras. O Bragantino foi melhor do que o Palmeiras. Tomou o gol, inclusive, num contra-ataque no final do jogo. O Bragantino jogou de igual para igual contra o Atlético Mineiro. O Atlético, acho que finalizou 12 ou 13 vezes. Lá em Minas Gerais, o Bragantino finalizou 10. Ficou muito próximo. Contra o Vasco, o Bragantino teve duas oportunidades de matar o jogo, que foi 11 horas da manhã. Então, nas últimas três partidas, nós já notamos uma solidez no time. Um time mais compacto, um time mais ajustado, o problema são os resultados. Porque o Campeonato Brasileiro, eu acho que a sorte do Bragantino é que esse campeonato tem quase 40% dos seus jogos terminados em empate. É por isso que a gente tem um bolo danado na faixa de 12, 13, 14 pontos e até um pouco menos. E eu acho que com duas, três vitórias, o Bragantino dá um salto na tabela. O que de esperançoso fica é que o rendimento dentro de campo melhorou mesmo sem as vitórias. São três jogos sem perder, mas vem de dois empates. E assim, é o momento de vencer o Internacional para voltar a subir na tabela. Eu acho que o que está acontecendo muito são as tomadas de decisões erradas desses jogadores mais jovens, principalmente. Porque você tem na frente Bruno Tubarão, Alejandro e o próprio Arthur. Se pegar a média aí, deve ficar em 22 anos, quem sabe. Não sei se chega a isso, a média do ataque do Bragantino. Sem contar que você tem o Claudinho, que é muito jovem, em mínimo de traço também. E como é que está o clima dentro do Bragantino? Essa questão, não só torcedores, mas também pelo momento do Inter. Porque o momento do Inter também ainda deu aquela oscilada brasileira, Libertadores. Teve a questão também do Grenal, teve a questão da própria Libertadores, que viu o Grêmio se classificar antes, até estando à frente na competição sul-americana. Como é que o Bragantino enxerga esse momento do Inter para enfrentar o time gaúcho? Você sabe que saindo do lado profissional para o lado torcedor, eu disse há um tempo atrás para alguns amigos aí no Rio Grande do Sul e até para o meu filho, falei assim, eu não me iludo mais, né? Porque a gente começa sempre muito bem e parece que vai acabando a gasolina, o motor vai ficando fraco ao longo do passar dos jogos. Essa pergunta eu fiz, inclusive... Eu gostei do agente, viu, Anderson? Gostei do agente. É, porque... A gente que já viu o Internacional com... Um time com brilho diferente, né? Eu até disse alguns dias que... A gente observa no torcedor, no elenco do Inter, alguns jogadores que eu não vejo com a cara de Internacional. O Internacional sempre foi um time que a sua história mostra isso, um time de luta, um time de glória, um time de jogadores aguerridos e, assim, eu sinto que falta isso em alguns jogadores e, quem sabe, vão torcer para que isso se acerte durante toda a temporada. Eu fiz essa pergunta ao Léo Ortiz. O Léo falou conosco na quarta-feira, por volta de 11 horas, e o Léo tem sido o melhor jogador de Bragantino na temporada, tem sido muito regular e perguntei de que maneira que eles têm visto o Inter, que vem também com essa pressão danada em cima do treinador, pelo menos o que a gente acompanha daqui, é que parte da torcida aqui era a queda do Coudé. Ele me disse o seguinte, nós estudamos muito o Inter, o Inter é um time muito forte, se impõe muito na força física, você tem um time que não é tão velocista, mas é um time que se impõe muito na força física e há um cuidado, principalmente para o jogo desta quinta, que o Bragantino deve ter, é com uma bola aérea do Internacional. E, principalmente, o Léo citou a bola que sai do Lomba, aquela ligação direta, onde você tem, geralmente, o Abel Hernandes ou até mesmo o Thiago na frente para brigar em uma bola aérea, para tentar uma chegada, ou do Patrick, muitas vezes do Bosquini. Então, o Bragantino está muito atento, principalmente na bola aérea, que era uma pedra no sapato. Mas os caras respeitam muito o Inter. A gente sente, depois do jogo contra o Corinthians, perguntamos aí ao Maurício Barbieri a expectativa de ter mais quatro, cinco dias para enfrentar o Internacional. E ele se mostrou muito preocupado. Ele acha que o Internacional, pela pressão, vai buscar a vitória a todo momento em Bragança Paulista, mas o Braga teve aí domingo, segunda, terça e quarta para preparar esse time para enfrentar o Internacional. E eu acho que a principal boa notícia do Bragantino para essa partida de quinta agora é a volta do Claudinho, que não atuou contra o Corinthians na rodada passada. Muito bem. Acho que a gente pode chamar o nosso primeiro card ali, a gente está ansioso para ver a nossa possível escalação do Red Bull Bragantino e também dos números, das estatísticas, que para mim são os principais pontos para me preocupar ou para ficar um pouco mais otimista. Então está aí, o possível Red Bull Bragantino, os últimos cinco jogos são três empates, uma derrota e uma vitória. Então está oscilando bastante o time do Maurício Barbieri. Ao todo, são 28 jogos na temporada, 10 vitórias, 9 empates, quase a mesma coisa, né? Quase igualzinho ali. Em casa, oito vitórias, três empates e quatro derrotas, então é bastante forte em casa e faz bastante gol, né? Foram 35 em 28 jogos. O provável time tem o Júlio César, Raul, Léo Ortiz, o Liguer e o Edmar, Ricardo Hiller, ou Heiler, né? Lucas Evangelista, Claudinho, Bruno Tubarão, Arthur e o Alejandro. Eu destaco aí, principalmente, né? Eu acho que o Eberson pode até falar um pouquinho mais, mas esse time aí do Claudinho que fez uma grande Série B ano passado e o Arthur, jogador que estava aí no Palmeiras, jogou no Londrina também bastante tempo, jogou no Bahia, é um cara bastante promissor. Acho que são os principais pontos aí para o Inter ficar de olho, né? Eu acho que a grande dúvida é quanto ao primeiro volante, porque o Ricardo Hiller, para você ter uma ideia, são 13 rodadas, ele já tomou sete cartões amarelos no campeonato, é o jogador que mais toma cartão no campeonato e acho que é o que mais falta faz no campeonato, inclusive. Mais que o Muster, mais que o Muster, é, dá para andar de mãos dadas, dá para subir no altar os dois aí se quiserem, viu? E é interessante porque ele tem sido muito criticado pela imprensa. Os dois racham o Uber para o aeroporto, né? É, também, mas pode mandar, quem sabe, direto para Buenos Aires também, não precisa ser o aeroporto Salgado Filho ou aqui em São Paulo. Mas o Ricardo Hiller vem muito mal e a gente não entende o porquê e esse foi o questionamento que eu fiz ao Barbieri na última rodada sobre o que a gente imagina que parece ser uma cadeira cativa para um jogador que não vem bem, que não tem colaborado, o setor de marcação tem ficado, já foram duas suspensões, voltou agora contra o Corinthians, já tomou o cartão amarelo de novo e não rende. Primeiro porque ele está improvisado, ele não é um primeiro volante. Ele, no ano passado, com o Zago, o volante era o Barreto e ele entrava, geralmente, como segundo volante em algumas partidas. A dúvida é essa, porque você tem hoje o William Corrêa, que não vem sendo tão aproveitado, mas contra o Vasco foi bem e você tem o Raul. O Raul foi contratado junto ao Vasco o Raul até chegou a jogar duas partidas na lateral direita, porque o Aderlan vinha muito mal. Eu acho que ele vem com o Júlio César no gol, com o Aderlan na direita, vai tentar dar uma sequência e recuperar o Aderlan, que foi ponto forte no ano passado, com o Léo Ortiz, com o Líger nas águas, Edmar na esquerda. Aí ele recua o Raul para o primeiro volante, tira o Hiller do time, coloca o Lucas Evangelista e tem o retorno do Claudinho um pouco mais à frente, porque na última rodada o Lucas Evangelista foi quem fez a do Claudinho de meia, mas não funcionou. Foi bem, mas não funcionou. E no ataque ele mantém o Arthur na direita, o Tubarão e o Alejandro. Ou até a possibilidade de dar uma oportunidade para o Ítalo, que não vem tendo oportunidade, mas foi o artilheiro da Série B ano passado, foi o artilheiro do Bagandinho, inclusive, do campeonato paulista. O Ítalo, esse que jogou no São Paulo. Há muito tempo que jogou no São Paulo. Então, assim, ninguém entende também porque é que o Ítalo não tem mais oportunidade nesse time do Barbieri, porque o Alejandro oscila muito. E o que a gente nota, por mais que agora a gente não acompanhe os treinos, isso impede, às vezes, até de dar uma declaração sobre o que a gente observa durante a semana. E eu disse isso ao Barbieri, não adianta ficar chateado, porque o que fica de referência são os jogos. Você está proibido de acompanhar os treinos. Então, o que a gente usa de referência são os jogos. E o Alejandro oscila. E o Alessandro tem muito problema com o peso. A gente nota isso. Então, quem sabe você até recuperar o jogador, dar o melhor condicionamento físico e dar uma possibilidade para o Ítalo, eu acho que seria interessante. Mas eu acho que a única alteração é recuar o Raul para o primeiro volante, tirar o Heeler da posição e voltar o Claudinho no meio. Obezo, vamos chamar também o segundo card aqui, os cards que a gente coloca, agora a gente botou o primeiro aqui ou é a versão seguinte, é uma parceria que a gente tem com o arroba statinter. Trabalho do Guilherme muito bom, um trabalho muito legal mesmo de estatísticas, de análise do time do Inter. Então, a gente traz também, aproveita ele para fazer o lado inverso, o lado do adversário. Então, a gente também pega essas questões que ele analisa aqui. Então, por exemplo, de olho no Bragantino, as estatísticas, segundo o nosso statinter, statinter.com.br, ele levou gol em 12 dos 13 jogos que fez o Brasileirão, só não foi vazado agora na sua última partida, quando empatou em 0x0 com o Corinthians, é a terceira equipe com o menor posse de bola, mas é a quarta que mais chuta, são quase 13, dá para dizer, 12,8 chutes por jogo, vamos botar 13 chutes por jogo, apenas o Flamengo dá menos passes longos que o Red Bull Bragantino. Aí entra as fragilidades, costuma se livrar da bola rapidamente, caso o Inter se vai fechar bem os espaços, poderá recuperar muitas bolas, e chuta muitas vezes, mas acerta pouco o gol adversário. E os destaques, claro, é uma equipe bastante vertical, e quando recuperar a posse de bola procura quase sempre o passe progressivo, e chega também no terço final sendo bastante objetivo. O Red Bull Bragantino procura a conclusão sem trabalhar tanto a bola. E aí, meu parceiro Eberson, dá para a gente botar alguma coisa a mais? Dá para a gente ampliar um pouquinho essa análise do Stati Inter? Dá sim, eu acho que essa análise ela dá para dividir em duas partes. O trabalho do Felipe Conceição é um trabalho de posse de bola, diferente do Maurício Barbieri. O Barbieri é um time mais reativo, é um time inclusive mais agudo e de uma transição muito rápida. Isso está muito claro, o Bragantino com o Barbieri teve menos posse de bola em todos os jogos. Já com o Felipe Conceição tinha mais posse, ele finalizava, mas ele não tinha uma ligação muito rápida como é no setor de meio de campo com o ataque. Para você ter uma ideia, no jogo contra o Vasco, Braga tomou o gol e em 12 passes, saiu no meio de campo, 12 passes, buscou o gol de empate contra o Vasco no jogo das 11 horas lá em São Januário. Então agora, com o Barbieri, ele tem menos posse, mas ele tem uma transição muito rápida e quem tem feito essa transição de maneira muito rápida chama-se Lucas Evangelista. O Lucas cresceu muito nos últimos jogos, o Lucas que era do São Paulo, seleção de base, estava no Nantes da França, é muito bom o jogador, eu acho que vai colaborar muito com o Barbieri ao longo da temporada e essa transição, eu até perguntei ao Barbieri, seria algo que a gente notaria no time dele daqui para frente e ele disse sim. Ele falou, quem sabe nós vamos ter menos posse, mas nós vamos chegar muito mais rápido ao setor de ataque e é necessário, porque se você joga com dois extremos muito rápidos, como é o caso do Tubarão e do próprio Arthur, essa bola precisa sair com velocidade, passar com velocidade pelos pés do Claudinho para tentar surpreender aos adversários. O problema é as tomadas de decisão, que aí eu acho que essas tomadas de decisões dos atletas muito jovens têm prejudicado. Na hora de chutar, o cara prefere um passe, na hora de preferir o passe, buscar um melhor posicionamento, muitas vezes o centroavante tenta uma finalização de qualquer jeito. Até a quarta rodada, os números eram muito parecidos em termos de finalização. O Braga, durante todo o campeonato, essas três rodadas, é um dos clubes que mais finaliza, mas como a estatística mostra, finaliza errado demais e esse é um ponto que inclusive ele focou nos treinamentos dessa semana. É um time, Eberson, que até por ser jovem, é um time que daqui a pouco está se sentindo pressionado e a Gurizada está sentindo essa pressão, ainda mais jogando em casa. É um time que pode estar nervoso contra o Inter nessa quinta-feira ou não? Eu acho que já para a quinta eu espero um Bragantino bem compacto para o jogo, como eu disse, tem evoluído. Eu acho que nas três últimas partidas, por mais que venha de dois empates, contra o Corinthians, o Corinthians finalizou mais, mas foram chutes que não tiveram direção do gol e as oportunidades melhores foram do Bragantino. Contra o Vasco foi da mesma maneira. Venceu o Ceará em casa, poderia ter sido cinco, seis contra o Ceará, entendeu? E eu acho que para a partida de quinta com a volta do Claudinho, nós teremos um time que não vai mudar as características. Vocês vão observar no jogo de quinta, se o Inter não tomar muito cuidado e eu acho que a maior fragilidade do Inter são as laterais, os laterais vão ter muita dificuldade com o Arthur e com o Bruno Tubarão que vem muito bem na competição e precisa encurtar o espaço do Claudinho porque o Claudinho tecnicamente é o diferenciado, o Claudinho em uma bola ele resolve, ele vem crescendo de novo na temporada e eu acho que com os resultados, mesmo que não tenha parecido com vitória, mas quando você apresenta um bom futebol você fica com aquele gostinho de que dava para ter vencido o Corinthians, que dava para ter vencido o Vasco da Gama, mas eu volto a dizer precisa vencer, o campeonato ele é muito competitivo, você vai do céu ao inferno em duas, três rodadas e somar pontos agora é importante porque a gente sabe que retorno de campeonato brasileiro o buraco é mais embaixo. Deixa eu te perguntar duas coisas só para fechar antes do nosso último card, o Bragantino também está na Copa do Brasil, vai encarar o Palmeiras, se não estou enganado, o Palmeiras? Palmeiras, primeiro jogo em Bragantino Paulista. Como é que está o desgaste físico do Red Bull Bragantino? Há um desgaste em relação, porque aqui se fala no Inter que há desgaste libertador, brasileirão, viagem longa, viagem para cá, viagem para lá, jogador testando positivo, como é que está o desgaste do Red Bull Bragantino? Eu não vejo um time desgastado não, ficamos aí com esse período de pandemia, o clube voltou a treinar antes até do que alguns clubes do futebol brasileiro, nós tivemos alguns problemas de lesão, e para você ter uma ideia, quem vinha muito bem antes da pandemia era o Tony Anderson, o Tony estava voando, e aí teve uma lesão, voltou agora, o último jogo já ficou à disposição, entrou poucos minutos no jogo, mas eu acho que é uma peça que vai ajudar muito daqui para frente. Wesley, que é um jogador que foi muito bem ano passado, está voltando também, já está no trabalho de transição, de campo, não é um jogador que vai ajudar muito, mas assim, a pandemia ela prejudicou todo mundo, e aí tem uma diferença que eu volto a dizer do trabalho do Felipe para o Barbieri, o Felipe mudava o time toda hora, e às vezes ninguém entendia muito o porquê de tantas mudanças, algumas sem padrão inclusive, o Barbieri não, ele disse que vai manter o que tiver de melhor, e eu acho que tem que ser isso, agora a possibilidade de cinco substituições, joga quarenta e cinco, cansou troca, eu acho que não dá para ficar poupando jogadores que tiveram praticamente uma intertemporada para trabalhar, para se recuperar fisicamente depois da pandemia, pandemia ela é igual para o Bragantino, ela é igual para o Internacional, a diferença é que o Internacional está viajando pela Copa Libertadores da América, e o Bragantino está mais centralizado, outro detalhe, Bragantino desde o ano passado, o ano passado na Série B, muitos jogos fretou o voo, olha, acho que trinta, quarenta por cento dos jogos foram com voo fretado, e esse ano não é diferente da Série A, o Bragantino tem dado todo o conforto, e eu até disse ontem aqui no nosso programa de esportes, eu acho que está na hora de cobrar um pouco mais do elenco, e tirar um pouco a carga do treinador, porque está muito tranquilo para todo mundo aqui, porque toda hora, troca o treinador, aí chega um treinador novo, muda o esquema, dá um padrão diferente, e aí você perde gols inacreditáveis, como em algumas partidas, eu acho que a cobrança vai virar um pouco mais para cima dos jogadores a partir de agora. É, aqui está bem parecido aqui também, aqui todo mundo cobra, aqui todo mundo cobra os jogadores, a direção, todo mundo cobra, só o Kudê que é o cobrado aqui, aqui tem que pegar e se basear um pouquinho do que você está falando aí, Eberson, porque o Kudê não toma vermelho, o Kudê não erra gol na cara, o Kudê não deixa de contratar meia, mas vamos lá. Mas pode dar-lhe uma cornetada? É, claro, mas a insistência com algumas peças também fazem com que o treinador perca muita credibilidade perante o torcedor, aí eu cito, por exemplo, o glorioso Musto, e cito também o jovem Zé Gabriel, esse é o problema de você achar muitas vezes que o jovem está pronto a todo momento, e todo mundo sabe do que o Quest e o Moleto são capazes de fazer e já fizeram em outra temporada. Te digo mais, Eberson, também tem insistência com o Rodney que está voltando do Covid agora, né? Mas não vai ficar mais uma semana fora? O Moisés, né? Moisés, hoje o... Moisés também liberado. E agora, hoje, não duvido que não apareça agora nesse jogo dessa quinta-feira, porque foi liberado pelo Departamento Médico, agora a gente recebeu a notificação ali da do Inter e tal, não duvido que daqui a pouco apareça o Moisés também, quando a gente tem daqui a pouco o Heitor pedindo pelo menos uma minutagem, né? E o Léo Borges, que não foi mal na Libertadores, agora jogando contra o América de Cali, né? Mas enfim... Só... Perdão, antes do último card, só para complementar o Eberson, um dos erros também que... As temosias do Codê, digamos assim, é o fato de não mudar no intervalo, quando está vendo que o Rô está errado. Espero tomar um gol para ir fazer mudança. Diversos jogos foram assim, né? O Moisés que jogou no Bragantino, né? O Moisés que veio do Rio de Janeiro, do Centro Verão. O Moisés jogou muito aqui com a camisa do Bragantino. Foi uma temporada do Bragantino, não subiu na última rodada, um time que era comandado pelo Wagner Lopes, mas tinha Jocinei, tinha vários jogadores experientes e jogou muito. Mas... Mas você sabe, cara, que o Moisés, ele às vezes dá uns certos brancos, mas ainda algumas jogadas de gol do Internacional acabam saindo pelo lado com o Moisés. Eu sou mais o Moisés do que o passivo Endel na lateral esquerda. Não gosto do Endel, acho que é muito feijão com arroz demais, sabe? Aquele jogador que... Está ali. Está ali. O Moisés erra, mas muitas vezes tenta, né? Eu acho que eu prefiro errar tentando do que ficar no passivo, como eu vejo o Endel, né? Bom, e vamos falar então aqui, ó, do nosso... O olho nele, né? Que o Stati Inter sempre gosta de destacar aqui, ó. A gente vai ter que falar do Arthur, né? Foi a contratação mais cara aí, né? Do Red Bull Bragantino, contratado por 25 milhões de reais, né? O Arthur é o principal nome do Red Bull Bragantino. É fatal nas transições pelo lado direito e um dos principais dribladores do campeonato. Aí ele forma um ataque interessante aí com o Alejandro e o próprio Bruno Tubarão. Diz o... Destaca o Stati Inter, statinter.com.br, arroba statinter no Twitter. Mas é por aí, né, ô Eberson? É, mas está muito longe de ser o Arthur do Bahia da temporada passada, né? É o novo formato de jogo. O que a gente cobra muito aqui é que o Arthur, em determinados momentos, tem sido muito posicional. Como você joga com três atacantes e o Claudinho vindo um pouco mais de trás, o Arthur tem hora que fica muito parado no lado direito. Os principais lances e gols do Arthur do Bahia no ano passado, se analisarmos, eram de jogadas que ele vinha por dentro, finalizando dentro da pequena área, finalizando no meio de fora da área. No começo da temporada, optava o Felipe por jogadores serem posicionais, ficarem cada um na sua. Ele não gostava que o jogador se movimentasse. Já nas últimas partidas, o Arthur tem tido um pouco mais de liberdade de vir por dentro, porque o Arthur tem muita habilidade, o Arthur tem muita velocidade. O problema é que se você deixar um jogador com tamanha qualidade do Arthur, aberto pelo lado direito, e a marcação do time adversário encaixar no meio, a bola não chega no Arthur. E aí o Arthur não consegue jogar. O Arthur não consegue fazer gols que ele fazia o ano passado. Mas é muito jovem, no mano a mano, é difícil parar o Arthur. Se o Internacional der espaço na lateral esquerda, se a marcação não for encurtada ou não tiver uma cobertura, eu volto a dizer, o Inter vai encontrar problemas com o Arthur. Ele ainda está muito longe do Arthur que foi investido os 25 milhões e aquele Arthur do Bahia. Mas é sim um jogador muito promissor e aqui a gente acha ainda que vai render e vai dar muitos bons frutos no campeonato. Vou fazer uma última só então antes da gente encerrar. O Bregantino tem algum problema com pênaltis? Eu vi dois jogos no Bregantino, um contra o São Paulo e um contra o Vasco e perdeu os três. Teve três e perdeu os três. Qual é o problema dos pênaltis? Está proibido fazer. Os que fizeram a aposta lá está proibido fazer gol de pênalti. Na verdade, o ano passado as coisas eram muito bem definidas com o Zago. O Zago fez um trabalho de referência aqui no Bregantino. Inclusive, o time era bem determinado. Quem batia a falta de um lado não tinha esse negócio de eu vou correr e eu vou pegar a bola pra bater. O Zago não tinha isso. Nós tivemos um problema inclusive já com o Barbieri no jogo contra o São Paulo. O primeiro batedor era o Claudinho. E a gente também não entende por que é que o Edmar não tem batido. Porque o Edmar bateu ano passado. No passado batiu o Ítalo, batiu o Edmar. É um dos dois principais batedores. O Ítalo não está no time, o Edmar está no time. E a gente não entende por que é que houve essa mudança. Como nós não estamos acompanhando os treinos, você fica no que você consegue filtrar com o jogador aqui, com o jogador ali nos batidores. No jogo contra o São Paulo, o Claudinho perdeu o primeiro pênalti. Se está definido que o Claudinho é o batedor, quem é que bate de novo na segunda cobrança? Bate o cara que está definido. Bateu o primeiro, volta e bate o segundo. E aí houve uma discussão, o Arthur, e pênalti é concentração, gente. Não dá pra você ir bater um pênalti e estar discutindo pra saber quem vai pegar a bola pra bater. No segundo pênalti contra o São Paulo, o Arthur tinha que estar tranquilo pra bater o pênalti. Viu? Então o Claudinho sai, mas ficar discutindo até um segundo antes de bater, e deu no que deu, bateu na trave. Aí depois no jogo contra o Vasco, a informação de que o Alejandro está treinando. Mas se o Claudinho, volta a dizer, se o Claudinho é o batedor, não tem que ficar mudando todo o jogo. Põe o cara que mais treina. Aí contra o Vasco teve o pênalti, o que o Alejandro fez? Correu imediatamente pra pegar a bola do goleiro do Vasco pra ninguém bater. Foi e perdeu de novo um pênalti. Agora, ele disse que definiu quem são os batedores, mas ele também preferiu não informar. Mas a ordem é Claudinho, Arthur, e aí depois o terceiro batedor, que agora deve ser o Alejandro, né? Pelo menos tem disputa entre os jogadores, não estão dando pênalti de presente de aniversário, né? E olha, aqui já deu tanto motivo pro cara ganhar um pênalti, pra bater um pênalti. Ah, olha, parece que o cachorro ganhou um mocinho diferente em casa, pra bater esse pênalti aqui. E aqui é complicada a coisa, não é fácil. Hoje, o interessante que hoje o capitão do Bragantino é o Léo Ortiz. O Léo que aí é da base do Inter, todo mundo sabe, e é o jogador mais regular. Os números do Léo mostram hoje que ele tem sido os melhores defensores do Campeonato Brasileiro. E na temporada do Bragantino, até agora, todos os jogos do Léo foram perfeitos. Esperamos que nessa quinta seja também. E o Emerson, mas é só pra... Eu sei que a gente tá um pouquinho já com o tempo um pouco longo, mas o Zago nunca falou nada do período dele aqui no Inter? Ou o próprio Léo Ortiz não falou nada a respeito, por exemplo, do rebaixamento, Série B e tal? Não, não, não. O Zago não optava em falar dos outros clubes. Quando você ia na coletiva e perguntava algo relacionado a trabalhos anteriores, ele sempre disse eu sou treinador do Bragantino. Nós conversamos sim com o Léo. Conversamos em várias oportunidades, o Léo tem sido muito atencioso aqui com a imprensa, especial aqui com a 102 FM, seus familiares moram aqui hoje, o próprio pai dele tem uma história, uma ligação muito com o Inter. E interessante, o Léo, o ano passado na Série B, do jogo contra o Paraná, que ele deu um toque de calcanhar desnecessário lá em Curitiba, jogo que eu acompanhei e o Bragantino perdeu, de lá pra cá o Léo amadureceu muito. E ele inclusive citou nessa entrevista que nós temos com ele nesta quarta, que realmente em determinados momentos no Internacional ele chegou a ser displicente. E essa displicência de repente fez ele perder espaço. Mas hoje é outro Léo Ortiz, mudou da água pro vinho, é um jogador que quando o negócio tá apertado é bumba meu boi, bola pro mato, não complica e ele tem muita qualidade e poder de recuperação, o que é fundamental principalmente do setor de defesa. A gente acha que o Léo inclusive pra próxima temporada não deve ter muito assédio, inclusive dos próprios clubes do grupo da Red Bull. Legal. Aqui ele comprometia e muito, velho. Não, ele comprometeu ano passado na decisão do Campeonato Paulista de 2019 contra o Santos pelo Red Bull o Bragantino ele deu um toque uma bola que vem que dá pra ele chapar de frente ele deu de calcanhar dentro da área caiu no pé do Diego Pituca o Santos ganhou do Red Bull Bragantino eliminou o Red Bull Bragantino que tinha a melhor campanha ano passado no Campeonato Paulista e foi assim na Série B pelo Bragantino ele foi dar um toque assim de calcanhar desnecessário de uma bola que era tão simples e o Bragantino perdeu pro Paraná e aí a gente sabe como é o temperamento do Zago, né? O Zago é um cara muito sensível é convicto nas suas decisões inclusive mudou muito, né? Tem sido o melhor jogador do Bragantino na temporada disparado tem sido muito regular tem feito o gol de cabeça e tem muita qualidade com a bola no pé Ele tá agenciado pelo Magrão ainda? Eu acho que sim o Inter acho que ainda mantém uma parte de uma futura negociação do Léo Ortiz ainda É porque eu lembro na época que ele jogava no Inter eu trabalhava no clube e a gente fez matérias com o Léo e o pai dele o Ortiz que era jogador de futsal também sempre dizia que eu procuro fazer ele botar a cabeça no lugar ele é zagueiro ele tem que entender que ele tem que jogar e jogar ele não tem que enfeitar ele tem que espanar a bola ele tem que sabe? estar o tempo todo concentrado porque a posição dele não é a posição da glória né? Muito pelo contrário é a posição que tu em uma jogada tu pode simplesmente acabar tua carreira num clube né? Como essa por exemplo que tu falasse da questão do calcanhar que bom é um guri bem legal assim é um guri bem gente fina e tomara que mesmo que consiga aí não só no Red Bull agora nessa temporada amanhã não precisa contra o Inter não precisa nessa quinta-feira ser tão bom assim tão efetivo mas tomara que ele consiga é um guri muito legal vamos enfeitar amanhã amanhã não quinta né? quinta-feira nós perguntamos pra ele se sai o gol do Léo Ortiz contra o Internacional ele vai comemorar? ele não titubeou ele disse eu vou comemorar porque hoje quem paga o meu salário é o Red Bull Bragantino mas com todo o respeito é o Internacional o que eu vou ser sincero eu acho extremamente eu não gosto desse negócio do cara ah eu não vou comemorar viu? o gol é a maior emoção do futebol tem emoção maior do futebol que o gol? aí o cara não comemora você comemorar um gol a favor do seu clube não é você menosprezar o time adversário que você tenha passado eu não concordo com a história de não comemorar não é tem comemorações e comemorações eu concordo eu concordo da maneira que tu tá expondo eu concordo bastante sim mas por exemplo a maneira com que o Luiz Adriano quando fez o gol pelo Palmeiras a maneira com que o Luiz Adriano comemorou e até por exemplo deu uma corneteadinha nas redes sociais isso aí não o Juliano fez isso um ano também não fez? Juliano é isso aí mas enfim cara muito legal pessoal mais uma vez agradecer a presença e a paciência de todo mundo muito legal 30 quase 40 minutos de live bate papo sobre o Bragantino falar sobre futebol cara a gente pode ficar horas aqui né não interessa o adversário não interessa se é Inter se é Barcelona a gente pode futebol a gente pode falar de todo mundo cara vamos lembrar né hoje Red Bull Bragantino e Inter às 9 horas da noite 11 horas da noite acabou o jogo terminou o jogo a gente pum hoje nós vamos longe hoje nós vamos longe Leandro hoje nós vamos longe hoje nós vamos longe avisa em casa aí que nós vamos longe é mais ou menos aquela história tem hora pra começar e não tem hora pra acabar é verdade então acabou acabou o jogo a gente tá lá pum mais 45 se você quer bater um papo com a gente na hora do intervalo bom daí você tem que pegar aqui embaixo na descrição do vídeo tem ali seja membro seja membro do canal que os membros do canal eles tem uma live exclusiva com a gente na hora do intervalo beleza então aí se de repente a gente tá ganhando a gente tá feliz todo mundo junto não tem acontecido vamos ser sinceros os últimos intervalos não tem sido bons não tem sido legais a gente tem um a gente tem tem passado uma raiva junto né e tu tá ligado né cara que antes do jogo lá pertinho ali na hora da escalação no canal aqui ó desse parceiro aqui ó tem aquele momento né pra tu dar uma cornetada no CUD não eu não teria posto Moisés eu teria ido de Léo Borges mas por que o Musto eu não acredito né aquela coisa básica de sempre tá e Eberson muito obrigado cara obrigado mesmo aí pela tua parceria obrigado mesmo por já tá convidado pro retorno né já fico com o convite é foi um baita papo mesmo tá cara te agradeço muito a gente vai torcer pra rapidinho pro retorno quem sabe já ter público de volta né eu devo estar de férias em janeiro e quem sabe no retorno a gente visita aí o Beira Rio pra assistir o jogo da volta por que não um abraço também pra todo mundo aí da 102 FM tá curiosada não tá inscrito no canal ainda vai ali te inscreve no canal ativa a notificação dá like cara ó faz o canal ser impulsionado estamos chegando perto dos 35 mil inscritos ali hein ó show de bola parceria de todo mundo a gente se fala de noite valeu tchau tchau